Olha, antigamente fazer ginástica era uma canseira, você pensava e imaginava assim, todo mundo pingando com a toalha no pescoço, aquela canseira né, os músicos da ácido láctico puro, aquela dor horrível, imagina, isso foi há algum tempo atrás, porque hoje, pelo menos aqui nesse teste que lá existem aparelhos fantásticos, por exemplo, Cross System, que é esse aparelho que você está vendo, ele é, como é o nome dessa menina, você sabe? Não, não sabe? Eu vou lá perguntar então, oi, tudo bom? Como é que você chama? Cláudia Cláudia, deixa eu passar por aqui, eu sei que você está indo uma boa fazendo esse exercício, mas eu queria te interromper, que músculo que você está trabalhando nesse... Coxa, anticoxa, bumbum Coxa, anticoxa, bumbum, e não cansa né? E eu fico brincando nesse aqui, mas é, você vê, às vezes eu fico brincando de blazer, claro que eu não fico uma hora fazendo, é óbvio, mas você sente e passeando, você faz? Seis meses Funciona, você sentiu a diferença na musculatura? É mesmo? Olha aí, ó Ficou com vontade de fazer? Olha, tudo computadorizado, isso aqui é cujo primeirésimo mundo, esse é um equipamento que não te cansa, trabalha o teu músculo, e é isso que a gente tem que procurar numa academia, qualidade, investimento em bons equipamentos, então você fica na sua casa, não é a verdade, Vera, se matando, pra que é que vai sair pagar uma academia? E nós estamos aqui agora no carnaval, se você não viajou, não tá fazendo nada, tá por aqui, você fala, nós estamos aqui pra te atender e te fornecer tudo isso. E olha, para de chorar mingar, essa é a dieta, esse aí é para de chorar mingar, olha a promoção. Então, por duas de 59 reais, você vai usar dois meses de ginástica com todos os equipamentos que vocês viram, sete modalidades de aula, e você ganha 15 sessões para fazer massagem, combater gordurinha localizada, você se informa melhor apenas amanhã sobre essas 15 que você ganha. Duas de 59, é só fazer a reserva amanhã, no 543-3550 ou no 531-3844, pode vir pra cá que nós estamos prontos pra te atender. É, se você não quer vir, tudo bem, você fica aí e ela fica aqui trabalhando o músculo dela, olha como a coxa dela tá mais bonita, né, tá firminha, se você não quiser, tudo bem que a gente vai fazer. Vem logo, pô!